Eu tenho dúvida que tudo que é natural é muito melhor. Às vezes é necessário um fármaco, um produto com química. Às vezes não tem como fugir. Mas com certeza, isso aí, os nossos avós, os nossos bisavós não vão nos deixar mentir, né? Tudo que é natural é muito, sempre muito mais aconselhável, sempre melhor, evitar ao máximo tomar medicamentos. Tanto é que os avós mandam tomar chá de boldo, né? Pra dor de cabeça, pra gravidez indesejada, até pra câncora do câncer. Brincadeira, gente. Sabe o que o pessoal tem feito agora ultimamente? Colocado no chimarrão as folhas da cannabis. Que acaba se transformando num chá e é terapêutico. A pessoa relaxa, ela fica muito mais calma, mais tranquila, e toma com o chimarrão. E lembrando, gente, que o consumo através do fumo da folha da maconha não é o mesmo do tratamento médico do cannabidiol. Porque às vezes você tá perguntando, não, eu vou pegar e vou fumar que dá no mesmo. Não, inclusive a gente falou aqui, esses compostos, os átomos, esses moléculas do CBD, THC, isso tudo é queimado quando você fuma. Então você perde esse processo medicinal. E detalhe, e quando você coloca a cannabis dentro do papel da seda pra fumar, aquela seda também contamina o corpo. Contamina, né? Então é aquele queimar. Por isso que a moça quando falou ali, a pessoa, não sei se foi a moça agora, quando falou do uso vaporizado... É, foi a moça. Pois é, é muito mais interessante, porque você não tem a queima e você não tem o pulmão com a fumaça. É, que é prejudicar também. Que é prejudicial pra saúde. Comentário de Selva Sativa. Eu descobri que era TDH em um vídeo do Yuri Maia, em que ele descrevia a vida de um TDH. A partir daí tudo fez sentido. Eu comecei a usar maconha porque estava tendo crises de pânico em casa sozinho. foi fumando mesmo a maconha do tráfico, óbvio, porque não é liberado, porque era o mais acessível, embora não fosse a melhor opção, né? Aí ele está contando um exemplo dele, né? A gente tem que deixar claro que a questão medicinal não é o mesmo do fumo, mas talvez ele tenha reduzido a questão do pânico pelo relaxamento de estar fumando a maconha ali, né? E aí minha opinião leiga aqui, dessa leitura do que ele está me contando. Mas a gente não pode desprezar também dos efeitos medicinais que a própria planta, né? Extraindo direitinho o óleo, extraindo direitinho o CBD, ela causa efeitos positivos, né? Uma vez, uma pessoa vim falar sobre isso, assim, olha, mas se eu fumo a maconha para curtir o barato, isso me deixa mais calmo? Então, em medicinal, a pessoa me falou assim, né? Seria mais ou menos eu dissesse assim, olha, sei lá, eu vou inventar uma história aqui do meu pai, não tem nada a ver com o meu pai, mas vou inventar como se fosse meu pai. Certo. Beleza. Meu pai todo dia toma um litro de uísque final do dia para poder acalmar. Então, eu posso dizer que aquele um litro de uísque que ele toma no final do dia para acalmar em medicinal? Não, ele é alcoólatra. Ele está com um problema grave. Ah, tá. Bem, ele fica mais calmo, ele fica mais relaxado, isso é uma consequência, mas ele está doente, ele está com uma doença grave, ele está viciado naquele álcool. Às vezes, você fica ansioso pela abstinência. Pois é, tem que tomar esse cuidado também. Então, assim, esses paralelos, eles são perigosos, tá? Então, assim, falar, ah, eu fumo a maconha para curtir um barato, então eu estou fazendo uso medicinal. Não, você está curtindo um barato. Você está curtindo, você está usando o seu direito de você curtir o seu cigarro e fazer a sua viagem. Isso. Mas você, a partir daí, querer falar que isso é uso medicinal, existe uma grande distância, vamos dizer assim. Sim. E aí, é importante frisar também essa questão, porque tem uma questão aí que é você ter a questão da abstinência, né? Porque o seu corpo, quando ele está acostumado com a presença daquela química, ele vai buscar, de alguma forma, dando sinais. Uma delas é a aumenta da ansiedade. Uma pessoa que tem, por exemplo, compulsão alimentar, se ela fica sem aquele alimento obesogênico, aquele alimento gostoso, saboroso, ela entra em crise de pânico também. Enfim, não sei se esse caso, eu estou falando que tudo pode ser, mas eu acredito no que você está me falando aqui, realmente pode ter... Você pode estar tendo esse efeito positivo, sim, com certeza. Sim. E tudo em excesso faz mal. É. Tudo em excesso faz mal. E aí, outra coisa também com relação a vício, é como eu falei para você, eu também, quando eu experimentei o óleo da cannabis, o CBD, eu não viciei, não tive efeito colateral, eu não viciei também. Eu tomei o frasco inteiro, quando eu parei o frasco, eu não tive nenhum tipo de abstinência, nenhum tipo de nada que pudesse, ó, você está viciado. É. Não existe o vício, que a gente fala, o vício químico. É. Você tem uma dependência. Agora, pensa bem, uma pessoa que tem chá queca todos os dias, a vida inteira, de repente, ela descobre que, tomando um chá de cannabis, passa a dor de cabeça dela. E aí, quando ela não toma o chá, a dor de cabeça vem, o chá queca vem forte. Quando ela toma, não vem. Aí você vai dizer assim, tá, ela está viciada? Tá, está viciada no prazer de não ter a dor de cabeça. É, é uma dependência psicológica. É psicológica. Digamos, né? Mas não é uma dependência química, que se ela tomar, ela vai ficar no desespero porque não tomou. Ela, ela, ela está curtindo aquela sensação prazerosa de não ter a dor de cabeça. É, faz todo sentido. Um comentário aqui, da Ana Maria. Norberto, suas histórias são bacanas, lindas, faz um livro, Os Contos do Cannabidiol. Podia fazer, né? Dá pra contar muita história que a gente já ouviu. Vamos falar aí, história, me lembrei de uma aqui agora. Vamos lá. Dessa aí, foi uma coisa muito interessante. Lá no primeiro ano de uso, as mães estavam desesperadas procurando pra saber como é que fazia, como é que preparava, né? E aí uma mãe fez contato com a Catiele, falou assim, Catiele, eu fui na médica, a médica me mandou um vídeo dizendo como é que eu preparo o óleo. Você pode olhar esse vídeo dessa médica e ver se tá certo? Olha que loucura. Uma mãe lá do Nordeste ligando pra Catiele, pra Catiele confirmar se o que a médica estava orientando estava correto. Catiele, beleza, manda um vídeo aí que a gente olha, né? O que que tá acontecendo, como é que a história é essa. Aí ela manda o vídeo. Quando a gente vai olhar o vídeo, a gente começou a rir. Porque aquele vídeo, na verdade, foi um vídeo que eu fiz filmando a mão da Catiele, a Catiele mostrando pra uma mãe de Porto Alegre como é que a gente preparava o óleo pra Anne. Olha que loucura. Então um vídeo que nós tínhamos gravado da mão da Catiele pra uma mãe de Porto Alegre tava com uma médica lá no Nordeste e a médica passando pras mães mostrando como é que preparava o óleo. Olha, de você sozinha e mostrando, né? Então assim, mas olha que loucura, né? Então um vídeo que nós gravamos pra Porto Alegre foi parar no Nordeste com uma médica. A médica usando aquele vídeo da mão da Catiele pra demonstrar. Mostrar como é que era pra preparar, pra dar o óleo pro filho. Tem muita história bacana nesse universo de Cannabis. e aí não Legenda por Sônia Ruberti